Olha, eu vou meter o dedo nessa polêmica do acarajé. Eu não entendo o seguinte, uma pessoa faz algo do seu produto. Tá, é patrimônio, material, mas é o produto daquela pessoa. Ela bota o seu produto cor-de-rosa por conta da Barbie, porque eu não sei qual é, o produto é o acarajé. Não sei qual é a fixação que ela tem na Barbie, se ela quis ter uma Barbie e nunca teve, não sei. Aí se faz uma onda em torno disso, dando sempre, eu sempre quando vejo essas ondas, eu sempre fico imaginando assim. É como se a atitude de uma pessoa fosse gerar a determinação para que todas fizessem do mesmo jeito. Então dá a impressão seguinte, que no momento que ela fez o acarajé cor-de-rosa, pronto, todos os acarajés vão ter que ser cor-de-rosa. Não, foi o dela. Ela quis. Ela não fez nada imoral, não. Ela não fez nada ilegal, não. Pelo amor de Deus. Com tantas coisas para a gente ir buscar a briga e fazer confusão, aí na saúde, na educação, a gente vai. Por conta de uma pessoa que fez acarajé cor-de-rosa. Ah, tenha paciência. Você veja, as pessoas estão assim, tão atentas a questões que são de só menos importância. Que aí as outras, de maior importância, vão passando assim, as pessoas não vão se dando conta. Deixa a criatura fazer o acarajé cor-de-rosa. Aí, por exemplo, na época do mudar o nome, aí eu fui contra para Bolinho de Jesus. Porque aí é realmente querer apagar a força de uma iguaria africana, que nasceu por necessidade de reverência de um povo de santo. É a mesma coisa de querer mudar o nome de Oxa para acarajé. A Oxa é a Oxa, não é o acarajé. Mas no momento que alguém está ali elaborando o seu acarajé e faz uma coisa diferente por conta de uma situação... Ah, tenha paciência. A Oxa é a Oxa, não é o acarajé.